Desde cedo, movimentação intensa na sede do núcleo de repressão às organizações criminosas em Vitória. Policiais civis do Nuroc dão continuidade à operação Derrama. Segundo informações, hoje cedo, o ex-prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, e o ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon, foram presos por suspeita de participarem de um suposto esquema de corrupção para cobrar multas milionárias de empresas multinacionais. As prisões são resultado da operação desencadeada em dezembro pela Polícia Civil, em conjunto com o Tribunal de Contas e o Ministério Público do Espírito Santo. Segundo a polícia, pelo menos oito prefeituras estão sendo investigadas, porque estariam utilizando empresas de consultoria financeira para recuperar tributos. Os impostos pagos seriam divididos entre servidores e empresários. 25 pessoas também teriam sido presas, além de prefeitos de outros municípios. Legenda Adriana Zanotto